Quer ficar rico no Forza Horizon 3? mmorog.com Utilize o cupom GALI pra ganhar um descontão de 6% meu irmão Demorou mano, conta pra nós aí mutante, que eu quero ouvir agora 1, 2, 3 Vamos ver essa parada hein tiozão Malandro do céu, eu tô andando quente, nossa Ai meu Deus do céu Olha, não, é largada, é largada Relargada, é largada Meu Deus do céu O cara não consegue nem sair do começo Abracadabra E salve rapaziada, Galimano aqui, trazendo pra vocês mano Mais um videozão maroto de Forza Horizon 3 E hoje galerinha, tamo aqui pra fazer uma corrida de drag Nós vamos fazer um encontro aqui de carros clássicos Muscle, de Muscle Cars clássicos aí mano Dos anos 60 e 70, tá ligado E vamos fazer uma corrida de arrancada com esses carros Vai ser muito top galerinha O primeiro carro aqui é um Dodge Charger Daytona Que é o meu carro, tá ligado? Que é o carro que eu tô no toque Dá um look na traseira levantada e na frente bandida desse carro aqui Tá insano Aqui o segundo carro é meu parceiro Mutantial Game Que ele tá com o Plymouth Kuda, tá ligado? O M-Kuda, pesadão Em terceiro eu tô com o meu parceiro Muka Romero Que tá aqui com um Dodge Dart pesado, laranjão lindo Aqui em quarto é o meu parceiro GV Que tá com o Mustang Boss 302 Zica do Pântano E por último mano Tô com o meu parceiro Tá ligado? Que é aí mano O mano Que eu esqueci o nome Que é o mano Nascimento Tá ligado? Ele tá com Nova Super Sport É isso mesmo mano? Isso mesmo Pesadão Pesadão Chefe Nova Super Sport Então vamos pro vídeo Que o bagulho é uma bomba Tiozão Partiu galera? Partiu Deixa um salve pra rapaziada aí mano Já vai saindo aí Mutantial Falando com a galera Salve aí galera Tamo junto Daquele modelo aí Vamos monstro Salve Salve galera Vamos ver aí O que que vai rolar hein Demorou Nossa mano Meu carro tá bandido hein mano Não queria falar nada não mano Mas o bagulho tá insano hein O meu eu peguei lá na biqueira Do Zepp Lintra Tá ligado mano? Cê é louco Tá amarrado E repreendido hein Em nome de Jesus Chuzão Os mano andou quente hein galera Vamos buscar esses mano aí ó Ó os cara só no desfile ó Cê é louco nego Tá bonito demais esse rolê mano Deixa eu botar até em primeira pessoa aqui ó mano Dá um look galerinha Esse nóis Eita nóis Eu passei dentro de um carro aqui mano Cê é louco Pera aí Vambora Vamos atrás desses mano aí né galerinha Nossa O meu O meu carro tá O gás velho O carro tá nervoso viu velho E aí quem que cês acha que vai ganhar o pega aí mano Quem que cês tão achando que vai ganhar o pega Eu acho que o seu carro tá venenoso Ele tá saindo faísca pelo escapamento Cê vai ganhar Cê acha que eu vou ganhar mano Com o meu Daytona pesadão Perdeza Seu Daytona é monstro tio E o C E o C Nascimento Quem que cê acha que vai ganhar o pega aí mano Então velho Tem que confiar em mim né Ah malandro Tem que confiar em mim Vou ganhar esse pega aqui velho E o C Muka Quem cê acha que vai ganhar o pega insano aí mano Cara Meu carro tá nervoso Meu carro tá nervoso Se eu conseguir segurar ele na reta velho Eu me garanto viu Porque o meu carro tá nervoso Ih ó Cê tá vendo que o cara confia no taco dele hein mutante Cê viu aí né mano Se ele não segurar na reta Imagine na curva como o cara E o C GV Quem que cê acha mano Que vai ganhar o pega Eu ia falar o Muka Mas já que ele deu essa declaração aí Que não segura Eu vou votar no gale Demorou hein mano Eu galera vou votar em mim Que eu tô pesadão Tá todo mundo com motor V8 Tá ligado Igual O motor de todo mundo é igual Aí cada um fez a soltunagem Tá ligado A gente tá com o mesmo motor Aí cada um preparou do jeito que acha melhor Lembrando que tem carros Que são mais pesados que os outros Tá ligado Então aí galerinha A gente tem que levar esse critério aí Pra ver aí né mano Qual que vai andar mais Mas Fazendo a tunagem certinho Todo mundo tem chance É ou não é rapaziada É isso aí mano O bagulho é louco O meu é feito O que vale é o braço né velho Na real Lembrando galera Que corridinha de arrancada Igual nós vamos fazer aqui O que vale é a arrancada mano Se o cara sair bem lá no começo O cara tem mais chance de ganhar Do que o cara que sai o ruim E tem mais final Tá ligado Então tudo é o começo Agora vamos tirar um peguinho aqui galerinha Até a placa do final lá Só pra gente ver como é que tá E a arrancada oficial Vai ser lá na pista de pouso mano Vai muca Você vai começar a corrida virada Sentindo o contrário mano Eu tô rezando o pai nosso aqui galerinha Porque o bagulho tá louco viu mano Encosta aí mutante Encosta aí Não consigo ir Cada hora um vai pra um lado Demorou mano Conta pra nós aí mutante Que eu quero ouvir agora Um Dois Três Vamos ver essa parada hein tiozão Malandro do céu Eu tô andando quente Nossa Ai meu Deus do céu Olha Não Relargada 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 Meu Deus do céu O cara não consegue nem sair do começo O cara tá balangando mais que a minduim na boca do banguela Não é isso Encosta aí o novo Encosta aí mano Bora Vamos esperar o novo ali Calma 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 Vai conta pra nós Um Dois Três Ó ó ó ó Dançou Dançou Ó segurei o carro hein Só um sujão hein Jogou pra fora Soltem nego sujão Ô louco Nascimento Sujão mesmo Você tá jogando o carro em cima de mim Nossa Que ramelão Tá louco galera Ih o que que aconteceu aí gente O que que aconteceu aí Sujo Do nada jogaram um carro em mim Não pera aí Pera aí Não vou esperar Vou esperar Não Vou esperar vocês Cola aí vai Sujeira Sujeira Não que sujeira mano Não vai mano Não vai Vou ter culpa que o carro voar em cima de vocês Tem que fazer oi Encosta aí todo mundo aí Vamos esperar o GV lá Bora Eles vão levar um cacete de mim mano Bora Não tem que fazer não Sou zica Vai que vai Já tá tudo amassado Vai conta aí pra nós mutanteira Que você é um cara duro Vai mano Um Dois Três Olha o cara saiu antes Safado Pirangueiro hein Nossa malandro Eu saí perfeito aqui hein mano Eu saí no tempo do carro hein Nossa eu também saí no talo hein Já tô buscando esse mano aqui Que esse MQ daqui Tiozão Olha a sujeira Olha a sujeira Sujeira nada Tiozão Você quer que eu bato no mutante Parce Quem tá atrás Que bater Que tá errado Tiozão Se vira aí atrás Tiozão Eu não é mutante Eu tô no meu traçado aqui Tiozão O choro é livre né Não quero nem saber mano Do C malandro Olha como é que nós tá Tiozão Nós tá como Eu tô pesadão Nós tá chupando pulenta Dando quente ó Ah bati Meu Deus Nossa Mas eu não perdi meu nome não Nossa Olha o pé aqui insano Ó Ó Ó Ai Cê é louco malandro Caralho Ganhei hein Cê é louco Ganhei hein malandro Nossa Por pouco hein mano Mano olha o tamanho do aerofólio do meu carro Parece uma antena parabólica Sei lá mano Parece a antena da Skytio Não já chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Nós vamos lá pro aeroporto agora Que agora eu quero ver Quem que é o pica das galáxias Quem que é o pica giant Chega aí mano Chega aí Chega aí todo mundo Quem que é o mandruvá chupando a selga maluco É Só quero ver quem que é o mandruvá chupando a selga É de ser mutante aí Cê é louco mano O bagulho tá louco hein mano Eu tô monstrão Ó os caras ali já Tudo Lambendo o queijo ali mano Cê é louco Os caras tudo Mano eu fazendo o maior caminho pra andar pela estrada né Sempre tem o mandruvá que anda pelo menos Ah que estrada o pê rapaz Eu sou louco tio Nossa mano O cara é loucão Trapassa Trapassa Isso é Trapassa Vamos começar na luta ponta lá galerinha Bora E salve rapaziada Tamo de volta aqui mano Pra continuar nossa arrancada insana no bagulho Tá ligado Fiz um quartizinho aí Porque o mano O muca caiu da sessão aí E o bagulho é o seguinte galera Nós vamos fazer três puxadas aqui no retão Vai ser melhor de três Tá ligado Quem ganhar duas puxadas Vai ganhar a nossa arrancada Nosso encontro de arrancada maroto aí Cês tão prontos aí rapaziada Tamo pronto Só vamos Só vamos Então conta pra nós aí mutante Fazendo um favor que o bagulho é louco mano Vamo que vamo Um Dois Três Olha como que nós já sai aqui no bagulho Nossa mano Tá que eu vou ganhar a primeira Tô segurando velho Que carro monstro Cara Nossa O buca tava alangando mais que a minduí na boca de banguela Tiozão Olha lá como é o cara Pô no final freia pra não rampar pra não ir longe hein galera Demorou Acho que eu morro de um segundo lugar hein Só no freio no final quando tiver tipo decidindo numa roda tá ligado Aí não precisa frear Bom a primeira foi minha né A primeira foi minha então né Beleza Quem chegou em segunda aí O buca foi o buca Sei lá Demorou Então a primeira foi minha Certo mano O buca fui eu Quem dos dois que chegou Agora não aguento Demorou Vamos encostar mais perto dos caras na mutante ali Aqui já vamos Já vamos Fazer a segunda arrancada aqui Quero ver agora hein mano Bora Tiozão Ficar do lado do morro que tá patinando hein Mano Esse carro aqui tá o veneno velho Esse carro aqui tá o veneno Então bora galera Conta pra nós aí mutante Vamos pra segunda arrancada Já tá um pra mim galerinha Se eu ganhar mais uma já era Tiozão Conta pra nós aí Que o bagulho é louco Olha aí galera Um Dois Três Nossa mano Larguei que nem um bosta agora aqui Olha o nova mano Como é que tá mano Olha o O buca cagou minha arrancada Não tem sinal velho Não dá velho Não dá sinal Como que você passa o cara O cara abalangando Toma aí que amendoim na boca de banguela Na sua frente Agora eu busquei Ah mano Agora busquei Nossa Deu um lag na minha mão Eu bati atrás do carro Olha mano O buca ganhou velho Mano ele passou todo mundo Contra todas as expectativas O buca ganhou hein galera Caraca mano Caraca mano Caraca mano Caraca mano Quando eu levei hein Bora 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 pra Pra terceira e última hein galerinha Beleza Agora é a decisiva Agora eu quero ver hein mano Tá um pra mim Um pro buca Se eu ganhar essa já era Se alguma outra pessoa ganhar essa daqui Fudeu Vambora galera Um Dois Três Cê é louco mano Ó o mutante tá na frente Essa daí hein mano E o pior é que o carro dele Ando mesmo tanto com o meu Cara Pegar o vácuo No mano aqui né Acho que eu não vou conseguir Buscar o mutante não Vai dar não Olha isso Olha isso Olha isso Não dá Como que ganha Do carro desse Maldito Dodge Dart Bom galera É isso daí rapaziada Quem ganhou nosso drag aqui Nossa arrancada Foi o Dodge Dart Não tem jeito Mano esse carro é muito pica Pra acelerar mano Ele anda muito Mas muito mesmo Tá ligado Eu consegui levar uma ali Porque ele balangou E mano Ele levou as outras duas Não teve jeito A galera outro O resto do pessoal Em peso aí Tava mano Andando muito também Foi muito top esse rolê Então galerinha É o seguinte mano O canal do mutante O canal do Muka Tá na descrição Eu quero todo mundo Colando no canal Dos mano Em peso Vai lá mano Se inscreve no canal Dos cara Vai no último vídeo Dos mano E comenta assim ó Vim pelo galimano Tá ligado Pra mostrar que nós Tamo lá no vídeo Dos cara E fortalecendo sempre Todo mundo aí Fechou? Então galera Tamo junto É nóis Se inscreve no canal Se não for inscrito Fiquem com Deus E até a próxima Manos Valeu Falou E fui Tchau